Oi, amiguinhos! Bem-vindos ao canal da Tia Fá. No vídeo de hoje, uma disputa deliciosa com um jogo da pizza. É, produção! Nem esperou a Tia Fá chamar. Ele tá falando que adora pizza, quer pegar um pedaço e comer, mas não dá. É só um jogo, produção! Presta atenção que eu já vou explicar. É bem legal. Temos duas roletas. Na minha vez, eu giro as duas roletas. Caiu na mãozinha. A mãozinha, tanto desse lado quanto dessa outra roleta, eu posso pegar um ingrediente ou uma fatia de pizza do meu adversário. Ou eu pego dele ou a produção pega da Tia Fá. Aí, a outra roleta caiu no triângulo. Então, eu posso escolher se eu vou querer pegar o ingrediente dele, mas se ele não tiver algum pedaço de pizza que eu esteja precisando, aí eu pego um cartão que tenha o triângulo. Olha aqui, triângulo. Peguei o cartão. A gente vê o que tem aqui embaixo e conforme a gente for jogando, vocês verão quantas surpresas teremos aqui. Quem começa? Eu sou par. Produção é ímpar. Um, dois e já! E um! Um é ímpar. Produção ganhou! Girando roleta. Você escolhe o círculo ou a mãozinha? Como eu não tenho nenhuma fatia de pizza, ele vai no círculo. E o que será que tem aí? Nossa! Mussarela de búfala, rúcula e tomate. Ah! E o vencedor é quem conseguir completar os cinco... Um, dois, três, quatro... Os cinco pedaços de pizza primeiro. Aqui dá pra saber que é o círculo e a borda amarela. Todo cantinho vai ter a cor e o desenho. Eu escolho o verde, a cor verde ou a que tá na mãozinha? É! Ou a mãozinha? Eu vou na mãozinha. Pode passar esse pedaço de pizza pra Tia Flá? Estou ganhando! Mas o jogo a qualquer momento pode virar. Você escolhe uma carta verde ou uma carta com círculo? É surpresa! A gente não sabe o que tem no outro lado. Uma carta verde? Essa? Aí? O que será? Nossa! Pizza de pepino? Ou será que é abobrinha? Vamos falar a pizza de abobrinha com uma salsinha. Ó, aqui tem um triângulo e a borda é verde. Minha vez! Quem vai ganhar? Uhul! A mãozinha! E lá vou eu pegar o outro pedaço de pizza. Já tenho dois pedaços. Círculo ou carta da cor laranja? É? Laranja. É? Nossa! A pizza tem queijo, rodelas de cebola e peperoni. Lá vou na mãozinha de novo. Não! Triângulo ou verde? Eu vou escolher... Ixi! Nem triângulo nem verde. Não jogo! Já tenho o triângulo e o verde. Verdade! Passou minha vez! Círculo ou laranja? Cor laranja ou a carta com círculo? Carta com círculo. Bicho! Ele pegou uma fatia bichada. Tem aranha nessa pizza. Quando pega uma pizza bichada, vai para o lixo. Ixi! Produção está perdendo. O nosso pizzaiolo está preocupado. Como que achar um bicho na pizza? Minha vez. Círculo ou... Ô, a mãozinha! Olha a mãozinha da Tia Flá! Ihuu! Quadradinho laranja. Produção, não pode cair na mãozinha. Você quer uma carta na cor vermelha? Ah, o vermelho é a estrelinha. Então tem que ser essa carta. Bicho, bicho! Nossa! Presunto de parma com rúcula! Ai, eu preciso cair na mãozinha. Daí eu pego aquele lá. Amarelo ou triângulo? E agora? Ih, não preciso! Passou minha vez de novo! A Tia Flácia consegue jogar quando cair na mãozinha? Estrela ou verde? Carta com estrela ou carta verde? Bicho! Não! Presunto e champignon. Que gostoso! Minha vez! Mãozinha! Estrela! Vem pra cá! Nossa! Eu estou por um pedaço. Ai, tem um detalhe, amiguinhos. Quando completar a pizza, eu tenho que gritar Pizza, pizza! Se eu esquecer de gritar, a produção ganha. Não posso esquecer. Vai! Mãozinha não, mãozinha não, mãozinha não. Círculo ou laranja? Você pode escolher qualquer um. Laranja. Bicho, bicho! Nossa! Bacon com ovo frito. Nossa, pizza com ovo frito em cima eu nunca vi. Você já viu, produção? Mas deve ser bom. Eu gosto de ovo frito. Nossa, quase! Triângulo ou verde? Ixi, nenhum. Passei a vez. Se eu passo a vez, é chance do produção conseguir mais um pedaço de pizza. Quem está torcendo para a Tia Flá? É! Produção! Uuuu! Uau! Pimentão vermelho, verde e cebola. Essa é vegetariana. Lá vou eu! Triângulo ou amarelo? Nada! E assim produção vai recuperando. Vermelho e estrela. Vai! Bicho! Nossa! Peperoni e azeitona preta. Empatou! É! Não acredito! Nós dois precisamos do mesmo pedaço. Produção, você conseguiu recuperar. Mãozinha! Ele não tem. Ah, é o único que a gente está precisando. Vai! Vermelho! Tem que cair aqui ou aqui. No azul. Não! Vai! Ihuuu! Não! Está difícil. Ah, não acredito! Ele ganhou. Bicho, 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 bicho. Bicho! Ah! Sabe? Vai para o lixo! Quase produção ganhou. Não acredito. Ai, o coração da Tia Fata disparado. Ainda tenho chance de ganhar. Não! Vai! É! Não! Uhuuu! Não! Quase! Produção, é muito sortudo. Que azar, eu te aflatei. Não! Está amarelo. Nada de azul não, produção. Azul! Azul! Azul, 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 azul. Abacaxi com presunto. Pizza, pizza! Ganhei, amiguinhos! Produção quase venceu essa disputa. Produção perdeu porque ele pegou duas fatias de pizza bichada. Vamos embaralhar e partimos para a próxima. Super rápido. Vai! Já começa, produção. Anda! Vai! Azul ou círculo? Opa! Está virado. Coitado do pizzaiolo. Não! Você está roubando! Vai! Nossa, eu não presto atenção, amiguinhos. Produção tenta enganar. Verde ou triângulo? Verde é triângulo. Minha fatia foi de abobrinha. Vai, produção! Vermelho e estrela. Uhuuu! Estou ganhando. Meia lua. Verde e círculo. Círculo. Eba! Azul. Tem que ser o azul. Vem, já tenta, eu passo a vez. Uhuuu! Verde ou azul? Azul. O que é isso? É bicho? Amiguinhos, eu estou na dúvida. Isso daqui é bicho ou não é? Ou será que é salsicha? Pode ser uma salsicha estragada. Salsicha é bichada. Vai, produção! Triângulo. Ah, o triângulo é verde. Não é bicho. Verde ou círculo. Não preciso. Mãozinha! Ah, não! Perdi uma fatia. Laranja. Laranja. Uhuuu! Recuperei uma fatia. Estrela ou azul. Ah, não precisa. Mãozinha! Mãozinha, mãozinha. Amarelo. Amarelo. Uhuuu! Estou por um. De novo, falta só o azul. É, verde ou triângulo. Não precisa de nenhum. Nossa, arranhei aqui com esmalte. Não acredito. Acertei nas duas roletas. Azul e a meia. Meio círculo. O quê? E já saiu ruim. Então... Tcharam! Pizza, pizza! Tcharam! Tcharam! A música da pizza da Tia Flá! Ganhei, amiguinhos! Lembrando a todos, amiguinhos, que hoje a produção perdeu, mas não tem problema. É só um jogo. E o mais importante é a gente se divertir. Compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos para eles conhecerem o canal da Tia Flá. Não se esqueçam do seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Credo! Esma! Tchau, amiguinhos! Onde será que tem mais bichinhos? Ai, aranha! Nossa! Muitos bichinhos. Tchau!